Por que a África tem enviado toneladas de celulares quebrados para a Europa? Eric Arthur não tem muito tempo livre. Ele passa a maior parte dos fins de semana dirigindo pelas ruas e avenidas de Cap e Coate, em Gana, coletando telefones celulares quebrados. Eric Arthur recolhe aparelhos com defeito aos fins de semana. Chega a se deslocar mais de 160 quilômetros peregrinando entre lojas de conceitos e reparos e de pó de lixo. Qualquer lugar que tenha um estoque razoável de aparelhos sem uso. Em um bom fim de semana, ele coleta cerca de 400. Outras seis pessoas fazem a mesma coisa. Em outras partes do país, cada aparelho sai por água entre 2,5 e 2,7 cds ganesses. Cerca de 44 centavos de dólar ou R$ 2,50. Até o fim deste ano, o grupo espera conseguir recolher cerca de 30 mil celulares. O serviço é pago por uma empresa social holandesa chamada Crossing Tier Loop, fechando o ciclo em tradução livre, que envia o material à Europa, onde é reciclado. Uma empresa especializada em fundição recupera cerca de 90% dos metais do telefone em um processo que incinera as peças plásticas. Mas por que enviar telefones a milhares de quilômetros da África Ocidental? Glossi T. Lupe. Também tem parceiros em países como Nigera, como Arrenkei, Rissa e Kleng. Segundo Jorge de Kluiver, cofundador da companhia, o continente africano ainda não possui usina de fundição com a estrutura e capacidade necessária para recuperar as pequenas quantidades de metais altamente valiosas que são usadas na fabricação dos telefones celulares. Falta tudo o que você precisa ter para que uma unidade fabril seja financeiramente sustentável, diz ele. Não há legislação, infraestrutura e nem consciência do consumidor. Como resultado, não há recursos para financiar coleta e reciclagem adequadas. Enquanto isso, cerca de 230 milhões de telefones são vendidos na África todos os anos. Quando os consumidores querem se desfazer deles, alguns são recolhidos pela indústria informal de reciclagem, mas a maioria é jogada fora. De acordo com o Global e Western Monitor, iniciativa apoiada pelas Nações Unidas, a África gerou 2,9 milhões de toneladas de lixo eletrônico em 2019. O volume é muito menor do que o da Europa, por exemplo, que produz 2 milhões de toneladas do mesmo período. A taxa de reciclagem, contudo, é bem mais tímida, de apenas 1% antes do 42,5% da Europa. Para cobrir os custos de coleta, a Closin de Terlope tem uma série de acordos com empresas que se comprometeram a lhe pagar cerca de 5,6 dólares ou 31,50 reais a cada novo telefone que adquire para suas próprias operações. O valor cobre os custos de coleta, envio e reciclagem de um telefone do continente africano, além de uma margem de lucro para a empresa. A lista de clientes tem crescido e inclui desde governo holandês até empresas de consultoria como a KPMG. Para os colaboradores, é um investimento relativamente pequeno, mas com um benefício ambiental significativo. A Closin de Terlope estima que recolherá ao todo cerca de 300 mil telefones em 2021. Também há iniciativas locais buscando fazer frente ao problema de lixo eletrônico na região. No Quênia, por exemplo, outro país que não conta com um sistema nacional estruturado de reciclagem, administrado pelo governo, a Organização de Serviços Lucrativos Computers for Score, Quênia, Computadores para a Escola do Quênia, em tradução literal, montou em 2012 o Centro de Regido de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, WEEE, na sigla em inglês, o Computers for Score, Quênia, busca suplir a falta de computadores nas escolas quenianas com produtos remanufatorados ou refubi-chat, como são mais conhecidos em termos inglês. Por lidar muito com o eletrônico do dia a dia, a ONG percebeu rapidamente o problema que os regidos desses materiais representavam de Simone Anderson, diretora comercial do WEEE. Simone Anderson, com técnico Ibrahim Kiemann, centro recolhe regidos eletrônicos no Quênia há quase uma década. Neste ano, a WEEE espera coletar 250 toneladas de lixo eletrônico, graças em parte a acordos com grandes empresas como Total, Energies e Apsa. Esta é, contudo, apesar de uma pequena fração das cerca de 50 mil toneladas de lixos eletrônicos que o país produz a cada dia. Nem sentido Anderson diz ter planos ambiciosos e estabelecer pontos de coleta em todo o país onde pessoas possam deixar os eletrônicos dos quais querem se desfazer. Os quenianos, ela acrescenta, estão se tornando mais conscientes dos problemas ambientais causados pelo lixo eletrônico e querem cada vez mais agir para evitá-los. Muitas pessoas gostariam de mudar de hábito se houvesse alguma infraestrutura que lhes possibilitasse isso. É nesse sentido que queremos ser parte da solução, ressalta. O governo queniano, por sua vez, vem sendo instado a responder a essa mudança e tem estudado, por exemplo, a introdução de uma lei de responsabilidade estendida do fabricante, EPR, na siga em inglês, que atribuiria o ônus financeiro da reciclagem aos fabricantes ou importadores de produtos eletrônicos. Estamos pressionados por isso porque vemos que é necessário neste país, diz Anderson. Queremos que o Quênia seja um bom modelo para o resto da África. Teu EPR vai ajudar se conseguimos implementar as leis. Talvez não imediatamente, mas com certeza vai introduzir uma mentalidade totalmente diferente. Técnicos do WEE, Centro recicla 250 toneladas por ano. Na oficina do WEE, dez técnicos classificam e desmontam cuidadosamente os dispositivos eletrônicos. Alguns metais, ferro e cobre, conseguem ser recuperados localmente. Mas metais preciosos como ouro, platina e paládio, que estão incrustados nas placas de circuitos, só são extraídos em usinas de fundição especializadas na Europa e na Ásia. Tanto Anderson quanto Kluijver, da CrossFit Shellope, esperam que um dia seja possível instalar centro de fundição de ponta na África. Enquanto isso, diz Kluijver, a solução para os telefones segue sendo enviá-los para outros continentes. Tchau, tchau. Obrigado.